Comemoração Lourão Consulta Popular Badala Runolores Lima, sem reflexão Ida para o líder histórico Sira na Juventude e Resistência, atuaria a falhança, Sira. Lihusi Conferência e Imprensa de Juventude e Resistência Sira declara Comemoração Lourão Consulta Popular Badala Runolores Lima, sem reflexão Ida para o líder histórico Sira na Juventude Sira, tamo a partir do Barac Macair Uconona, mas o desenvolvimento vai ter mudança, tamo a partir da Juventude e Resistência Sira na Juventude e Resistência Sira, atuaria a Malu, onde foi o apoio do líder histórico Sira, a de a falhança Sira, no meio do desenvolvimento Iharai Laran. O grupo Ida para o grupo, agora, a gente se exemplar, até 25 anos, o líder top Sira, é a Malu, 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 se a Malu, é a Malu, depois, a Malu, é a Malu, é a Malu, é a Sira, é a Malu, é a Malu. Mas a gente tem uma injustiça muito que a gente tem que fazer. A gente tem um partido que é dominante do que a gente considera intelectual. Isso é essencial. A gente tem um partido que não favorece. A gente tem que ir a qualidade de vida, que ir a governança para ajudar a nossa governança, o governo, não é? O Brasil está conseguindo. Quando a gente troca e fica, então nós temos que estar a ser 0%. Se isso se prende a finança de nada a gente ter que ficar a ser 0%. Então a gente tem que entrar em 1.2. A gente tem que entrar em 1.2. A gente tem que estar sem o problema. A gente tem que ter a sua situação. Aí se a gente trocar e a gente tem que estar a ser 0%. Isso é o fundamental, a gente tem que entrar em 1.2. A gente tem que estar em 1.3. Se a gente vai construir uma casa, a gente vai restaurar. Não paramos de vingança. O povo não vai restaurar, não vai sair vítima. A gente vai liberar o padre e o sucesso. Mas o povo não vai liberar. O povo não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer, não vai morrer. Não é objetivo. O futuro não é. O povo não vai sair vítima. Não vai sair vítima. Vai sair política. A gente vai encontrar bem nas Roxas. A gente diz o que, a gente fez, a vida familiar noshouses das Forças Políticas. A gente olhava uma mensagem e a gente fancy, essa viagem de dizer a primeira geração e segunda geração. A genteczy kom mossar ali, o Had consoles, onde a gente achoumos a existência. Mas o povo não pode fazer aquelas. São aquelasbitas por 10 anos, o povo está no país contemplando. O povo não ela pode fazer 25 anos. A indonesia ocupa ainda 24 anos, e ainda ultrapassa a Dinanida, ou ainda 25 anos. Mas lá é mensagem em rumo para a Itenia. Má lo que se refugiou a indonesia, não é? Temor vai ser liberando lá. Lá foi esperança para a Siracatá. O que é isso? Nem o que é bom para a Itenia. Então, hoje, a subentência e a resistência, o que é? Mas hoje, os corpos políticos, hoje, eu me concentro, não é? Eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro, e eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro. Hoje, eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro, eu me concentro. A juventude resistência será se hala semiseminar. O tema, reflexão com moração, loran consulta popular 30 de agosto, badala ruanur resen 5, ameting unidade, amizade no fraternidade, juventude resistência, o diateque batimor-leste, orsei, o hinno futuro. Lamberto da Silva, XMN. Lamberto da Silva, XMN. Lamberto da Silva, XMN. Lamberto da Silva, XMN. Lamberto da Silva, XMN.